Doutor, o senhor é a foragilha de qual dependenciária? Maior César, estava há quanto tempo? Espera aí. O senhor é do Natal? Do Natal? Sim, daquela saída do Natal? Do Carnaval? É. Do Carnaval, né? É. Aí o senhor resolveu não voltar. Você vai acusar de que lá? Força. Doutor, então foi recuperado o único em que município, doutor? Ele se entregou lá, foi? Foi. Na delegacia? Foi. Qual o nome da delegacia lá, doutor? 106. O seu nome, comandante? Obrigado. Obrigado.